Em 1951, William Faulkner disse uma frase que volta pra minha vida em diferentes contextos. Eu gostaria de ser capaz de traduzir essa frase de uma forma melhor, mas vamos lá. The past is not dead, it's not even past. O passado não tá morto, ele nem sequer passou. O fato de que essa frase continua voltando pra minha cabeça é uma evidência de que o passado, de fato, não tá morto. Apesar disso, o passado é algo que, por definição, nem existe. Se ele existisse, seria presente. Então, não é realmente possível olhar pro passado. O que a gente pode fazer é olhar pro presente e ver nele as marcas que o passado deixou. E tem várias formas de fazer isso. Algumas das minhas favoritas são a história, a arte e a história da arte. Hoje eu vou apresentar pra vocês uma pessoa cuja arte eu admiro muito e cuja história a história já se cruzou com a minha por inúmeras vezes. O Jean Mafra é um sujeito que vale a pena ouvir, seja cantando, seja falando. Recentemente, ele começou um trabalho excelente no seu canal do YouTube, contando histórias de discos e encontrando o passado nessas marcas que ele deixou. Esse trabalho lindo usa a história da arte pra nos ajudar a entender o que tá acontecendo ao nosso redor hoje enquanto nós olhamos pra pérolas de ontem. E eu recomendo muito que vocês vão até o canal do Jean e conheçam o trabalho dele. O melhor e mais honesto argumento pra convencer vocês disso é mostrar pra vocês um trabalho dele. Então, eu convidei o próprio Jean pra fazer um vídeo aqui pro Antídoto 2. E eu fiquei muito feliz porque ele aceitou o convite. Então, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Pra você que chegou aqui meio desavisado, o meu nome é Jean Mafra, eu sou músico, sou DJ e, de certa maneira, sou pesquisador musical. Eu tenho um canal no YouTube, o canal do Jean Mafra, e lá estreei esse ano uma série discos-histórias ou discos-canções-histórias em que conto histórias a respeito de discos, de canções e de artistas. Mais que isso, eu atravesso essas histórias pelo entorno político do país e, de alguma maneira, falo de mim junto. Porque sou atravessado por tudo isso. Pelos discos, pelas canções, pelas histórias e pelo entorno político. Dito tudo isso, lhe convido a acompanhar essa história que eu vou contar hoje, a pensar comigo a respeito dela, concordar ou discordar, talvez, e, se possível, se inscrever no meu canal. No ano de 2016, a cantora Cell lançou o álbum Tropix, um disco aclamado pela crítica, um disco que lhe rendeu um Grammy, um álbum que lhe rendeu uma tour com várias datas pelo país e pra fora do país. A canção Perfume do Invisível estreou com um clipe em preto e branco, charmosíssimo, um clipe em que a realidade se fragmentava, se esboroava digitalmente. Esse disco com climas digitais, esse disco que ainda assim visitava um pouco a nossa tropicalidade, como a Cell sempre fez, e como disse também em algumas das suas entrevistas do período, esse disco foi um êxito principalmente para um público mais, abre aspas, atento, antenado. Esse grande êxito da cantora Cell teve também uma canção irmã, eu digo Perfume do Invisível, como um grande êxito. Teve uma outra canção, também fazendo muito sucesso, ou tanto sucesso quanto, ou muito mais sucesso, em um outro circuito. Que outro circuito seria esse? Seria um Lado B? Seria uma outra dimensão? Seria um outro Brasil? Infiel, da cantora Marília Mendonça, foi o grande êxito comercial nas rádios, nas playlists, nos streamings, da população, da maior parte da população brasileira. Infiel, uma canção, por sua vez, bastante orgânica, ao contrário da música de Cell. Uma canção cuja tropicalidade disfarçada em uma sonoridade mais abulerada, noturna, melancólica. Infiel, uma canção que fala sobre traição, fala sobre uma relação abusiva, talvez, ou certamente. Mas fala de maneira direta. Enquanto as imagens da música da Cell são imagens poéticas, são imagens fragmentadas, imagens que a gente vai construindo na nossa cabeça enquanto ouve a letra, Marília Mendonça usa o discurso direto e já apresenta o cenário nos primeiros versos. As duas músicas têm a sua graça e aqui, de modo algum, quero julgar uma como melhor que a outra. Pelo contrário, eu quero tentar fazer com que essas duas músicas, de alguma maneira, façam significado para mim e para você. E por quê? Porque o ano de 2016 é um ano em que o Brasil mudou completamente. Se nós temos hoje mais de 520 mil pessoas mortas em virtude de um vírus e em virtude de um governo que não soube lidar com esse vírus, que o negou e que negou a importância de se preservar as vidas, muito disso que temos hoje é em virtude dos acontecimentos daquele ano de 2016. Em 2016 a gente tem um país fragmentado, um país dividido, uma grande mídia unida para derrubar um governo. Goste-se ou não de Dilma Rousseff, é preciso admitir que Dilma Rousseff sofreu um golpe. Sofreu um golpe porque a maneira como foi tirada do poder passou por cima da Constituição. Então, naquele momento em que o país vivia a queda de uma presidenta eleita democraticamente e a ascensão de um vice-traidor, um vice-traidor como na música de Marília Mendonça, temos um traidor tratado como tal, a música de céu por sua vez, a música de gente atenta, a música de gente aberta, a música de gente, abre aspas, inteligente, fala de um amor correspondido, fala de uma maneira um tanto quanto entrecortada, poética. E o que isso pode nos dizer a respeito das relações das pessoas mais atentas e inteligentes e muitas vezes identificadas com uma ala mais progressista, mais de esquerda? O que isso pode dizer para essas pessoas a respeito do que estávamos vivendo? Talvez nada. Ou talvez a gente possa pensar que nós que somos progressistas, que abraçamos as pautas identitárias, nós que votamos pensando para além do mercado, nós que entendemos que é possível e preciso criar um mundo mais justo, um mundo com mais distribuição de renda, um mundo menos consumista, um mundo preocupado com o meio ambiente e assim por diante. Como era a nossa comunicação em 2016? Como é agora? Como é o tipo de arte que nós consumimos? Para usar um termo do mercado, um termo neoliberal. E qual é o tipo de arte que chega até a maior parte da população? Essa maior parte da população que muitas vezes está completamente alheia às discussões de arte e às discussões de política, sobretudo. Ainda que essas discussões possam, de algum modo, lhes afetar. Então, pensando nessas duas canções, pensando naquele ano, fiquei cantarolando com Marília Mendonça, Ora com a Céu. E na minha discussão comigo mesmo, não cheguei a nenhuma conclusão. Para além de que era preciso que, de alguma maneira, Marília Mendonça e Céu fizessem uma música juntas, ou conversassem entre si, que esse Brasil precisava se reencontrar. A gente tem a ascensão das igrejas neopetencostais no Brasil, a gente tem uma ascensão das igrejas evangélicas ao longo dos últimos 20 anos. E como está o diálogo do poder público de hoje, esse que está no poder, com essas igrejas? Como estava no ano de 2016? O que a grande mídia, de certo modo, contribuiu naquele cenário e contribui agora? E a classe média, no meio disso tudo, consome mais a música da Marília Mendonça ou mais a música da Céu? Todas essas questões me surgiram enquanto preparava esse episódio para discutir com vocês, para apresentar um pouco do meu canal, para dizer que eu falo de discos, que posso, porventura, falar de Michael Jackson e que posso, porventura, falar de Gal Costa. Mas, no final das contas, o que me calou foi reouvir um dos grandes hits da música brasileira mais progressista. Você vê que o lado progressista é o meu lado esquerdo e que o lado mais popular é o meu lado direito. Mas que, de algum modo, em 2018, logo 2018, o ano em que se elege aquele que nos preside até agora, em 2018, Gal Costa lançou um dueto com Marília Mendonça. Você já ouviu esse dueto? Ali, talvez, Gal Costa também fosse um pouco da Céu. Talvez nós fôssemos um pouco da Céu junto com Marília Mendonça. Talvez não. De qualquer maneira, essa é uma discussão que poderia se desdobrar. Poderia se desdobrar no meu canal, poderia se desdobrar aqui, nas discussões aqui embaixo, caso você queira deixar comentários. De qualquer maneira, a Céu, Gal Costa, a Marília Mendonça, elas não têm nem responsabilidade, nem necessidade, nem deveriam ter de se preocupar com essas questões. Nem eu deveria me preocupar com essas questões. Mas talvez nós devêssemos nos preocupar com as músicas que a gente canta agora e em como elas podem contribuir para que o nosso diálogo para com os nossos possa, de alguma maneira, ser reoxigenado, ser repensado e ser enriquecido. E você, conhece Marília Mendonça? Já ouviu a Céu?